Rapaziada, temos aqui um vídeo hoje pra reagir, no mínimo curioso, tá? Qual o máximo de velocidade que um jogador no FIFA pode alcançar? Achei esse vídeo aqui, a gente vai reagir junto, já deixa o like, olha só, mano, começando com o Traoré. Olha a parada, mano, que parada doida. Eu só vi o Traoré aqui pra ver como é que era a ideia do vídeo, e eu falei, é, eu acho que a gente pode reagir. Ele basicamente faz aí o power shot, e aí tem essa animação que tem no novo FIFA 23, né, da nova geração. E mostra algumas informações, como por exemplo, a velocidade do jogador. E aí dá pra registrar mais ou menos quanto que um jogador consegue atingir nesse momento. E ele fez a comparação com alguns jogadores. Então notem, ó, já teve três arrancadas, e o Traoré conseguiu ali 39,5 km por hora. Agora 39,7, tá? A gente sabe que o Traoré é monstro, né, velocidade no FIFA, né, tem 96,96 de aceleração e velocidade geral. Alcançou 38. 38 km por hora, alcançou, será que ele vai passar de 38? Não é possível, gente. 37,9, tá. Eu acho que 38 vai ser o mais rápido mesmo. Tem mais uma tentativa com o Traoré. 39,5, não consegui... 39,5, é, falando 38 era o maior, mas não, né, 39,7 é o maior, eu tô viajando aqui. 39,7 foi a maior velocidade que ele alcançou com o Traoré. Mais uma tentativa. São dez arrancadas que ele faz, será? 37,9. E dá e chutaço, né? Lá vai o Traoré de novo, ó. Passadas largas, 37,1. Então acho que a arrancada mais veloz foi 39,7, tá aí, ó. Então ele fez a média, 38,2 e a arrancada mais rápida, 39,7. Então o Traoré é o primeiro aqui. Será que alguém vai bater 39,7? Olha, Mbappé fez uma Copa do Mundo monstruosa, joga muita bola e tem uma arrancada fenomenal também, né, cara? Ontem no jogo da Argentina, teve um momento que ele pegava umas arrancadas assim no meio da zaga da Argentina que ele parecia que tava jogando contra Amador, cara. De tão absurdo que tá o Mbappé, cara, em velocidade, né? 97,97. É mais rápido que o Traoré em números ali, né? A primeira já deu 37,1. Curioso, pra saber se ele vai conseguir bater 39,7. 38... No! 42,5, gente. Na segunda arrancada aqui. Que isso? 39,5 agora. Mano, esse vídeo aqui tá muito doido, gente. Cara, teve uma boa ideia, na moral mesmo. Na moral mesmo, pô. 38,2. Pô, me deu até vontade de fazer uns gols assim no meu modo carreira de jogador pra ver quanto que a gente consegue atingir em velocidade. Seria muito doido, cara. 40,8. O máximo, por enquanto, foi a segunda. 42,5. Tamo na sétima. Sétima arrancada, 39. 39 arrancada do Mbappé, mano. E as pancadas, né? Deve ter um vídeo também dos chutes mais fortes, né? Porque também ele mede ali a velocidade da bola. 38,6. Pai, ele conseguiu uma arrancada daquela de 42 que eu tô em choque. Essa aí foi baixa, hein, Mbappé? Essa foi baixa, Mbappé? Essa não foi muito, não. Bora lá. Mais uma. 40,1. Então, ele consegue três arrancadas em cima de 40. Vamos ver aqui, ó. 42,5. A máxima e a média aí, 39,2. Monstruoso. Quase uma média de 40, né? A gente viu na vida real que esse maluco tá jogando e correndo muito mesmo, mano. É absurdo, né? Absurdo, absurdo. Temos o nosso. O brasileiro Vini Júnior, né? Que também fez uma Copa do Mundo boa. Pena que o Brasil saiu cedo. 38,4. Começou bem. 38,4. Será que Vini... 39,1. A parada é bater os 40 lá. Mas não vai bater, acho, mano. Quase 39,5. Acho que tá um pouquinho melhor que o Traor. Opa, 40, 40. Conseguiu chegar no 40. 40,6 na terceira arrancada aqui de Vini Júnior. Vai, corre. Dá um empurrãozinho assim nele, ó. Vai, Vini Júnior. Você consegue, cara. 38. 39. Pensei que é um pouquinho mais ali, hein? 18 metros do gol, chute. Uma paulada, né? 33, 34. Nossa, aí foi baixo, aí foi baixo. Aí o cara também não pegou um lance bom, né? Não tava dando aquela arrancada maravilhosa. 34 foi... Vai jogar a média do Vini lá embaixo. Por causa dessa arrancada ali, pô. Outra bomba. 37, quase 38. Oitava arrancada do Vini, 37,9. Tamo agora na nona. Só uma que bateu 40, pô. 39,3. 40, mais uma, mais uma. Conseguiu 40,6. Então ele empatou, né? A última arrancada dele foi a mesma que a terceira. 40,6. A mais rápida é uma média de 38,5. Segundo lugar. Só atrás do Mbappé por enquanto. Foi bom. O que será que nos aguarda aqui, gente? Curioso. Ih, esse é rápido, hein? 96,93, né? Por enquanto o Mbappé é o mais apelão. 96 de aceleração, 96 de arrancada. Se bem que o Mbappé, além de ser um jogador absurdo, também é o garoto propaganda do FIFA. Então acho que o FIFA sempre dá uma puxadinha ali, né? O FIFA, eu digo o jogo mesmo, pra deixar ele mais apelão. Puxadinha é... Porque, pô, o cara é o garoto propaganda, né? Primeiro aqui, mano. 40. Começou bem, Davis. Começou bem. Começou bem. Rapaz, 38,1. Por enquanto, ele não bateu o Vini Júnior ainda. Já passou lá do Traoré, que não conseguiu nenhuma 40, se eu não me engano. 38,3. O zagueirão saiu da frente pra ele chutar. Muito obrigado, zagueiro. Fazendo sua função, só que não, né? 39,6. A impressão que eu tenho é que o Davis é mais rápido. Então, assim, parece ser mais rápido mesmo que o Vini Júnior na vida é real, né? A gente não sabe. Nunca teve um... Um... Tipo um... Uma corrida entre os dois, mas a impressão que dá é que o Davis é muito rápido. Mas aqui, ó, ele não tá... 40,1. Parece que ele tá com uma média melhor, mas não consigo chegar ao 40,6 que o Vini Júnior chegou. No teste. Vai, 39,5. Ele fica batendo 39 direto, mano. 39,6, 39,5, 39,5, 39,5. Meio que chegando de lado agora, ó. Quase. 39,5 de novo. E vamos pra última. 39,5. Mano, bizarro, mano. Ele é cravadinho ali, pô. Cravadinho. Deveria ter o Haaland. Será que vai ter o Haaland? Mas primeiro a gente tem que ver aqui, ó. Mais rápido, 40,3. E a média dele foi bem alta. Real, 39,4. Mas não conseguiu aí bater o Vini Júnior na arrancada mais rápida. E é ele. Haalandinho e chega aqui. Ó, a aceleração dele é baixa comparando os outros jogadores, né. Só que a parada dele é o estilo de corrida, né. Nesse FIFA tem quatro tipos de corrida, se eu não me engano. E influencia dentro do jogo o estilo de corrida. Então tem jogador que tem um estilo de corrida tipo esse do Haaland, que não tem aqui grandes números em aceleração e arrancada. Mas o cara corre muito por causa do seu estilo de corrida. E o Mbappé meio que é assim na vida real, né. Tem um estilão que ele corre assim, né. Parece um avestruz... Sei lá, mano. Avestruz ia falar. Não sei porquê. Mas enfim. Começou baixo, hein. Agora já deu uma boa. 38.3. O primeiro foi 34.9, tá. Beleza. 37. Tá me deixando aqui meio que nervoso. Acho que o Haaland não vai conseguir nem bater o Traor esse Pá. 38.8. Tô ficando decepcionado, Haalandinho. Pô, se você enfrentar o Haalandinho no Ultimate Team, os caras botam na frente e ninguém para ele. Tá maluco, mano. O cara é um trator. 39. Vai, 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 vai. 36.7. 36.7. Não conseguiu uma 40 ainda o Haalandinho, mano. Ué. Deu uma travada, mano. Deu uma travada do nada. Mas enfim. 37.4. É, o Haaland decepção, hein. Vai, Haaland. 37.7. Putz. Que decepção com o Haalandinho, gente. Ô, louco. Do nada. Ué. 42.2. Do nada. Calma. Vamos voltar até um pouquinho. Aqui, aqui. Ele tá 34.3. 35. Ele dá uma passada de perna que vai pra 42 do nada. Agora eu fiquei chocado com ele. De novo, deu uma travada aí. E o último, 35.9. Que isso, mano. Então, o mais rápido dele foi 42.2. E a média dele foi baixa de 37.8. Pô, deixa eu ver aqui do Mbappé de novo, mano. Esse Mbappé... Caramba, 42.5. E o Haalandinho ficou com 42.2. Então, o Mbappé foi o jogador que teve a arrancada realmente mais rápida. E a média, acho que foi do Davis, tá? Ó, 39.2. Deixa eu ver a média. 39.4. A média, então, foi do Davis. Então, o Mbappé desses jogadores aqui é o mais rápido numa arrancada. Mas, na média, o Davis é que levou. Deixa eu ver o Vini Jr. 38.5. Traore, 38.2. É isso, cara. Vídeo interessante, né? Diferente pra gente reagir. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até mais.